Foi assim que um morador de um condomínio no Bosque da Saúde em Cuiabá encontrou o apartamento quando chegou em casa. Estava chegando em casa com as minhas filhas e eu encontrei a porta com sinais de arrombamento. Cheguei no meu quarto, vi tudo revirado, as roupas tudo jogadas no chão, cama revirada, tudo bagunçado. E os quartos das minhas duas filhas também estavam revirados. Eles levaram joias, relógios, alguma coisa de dinheiro que tinha também, tirando-se um prejuízo alto. Uma câmera de segurança flagrou o momento que os assaltantes chegam no prédio da vítima. Eles entram pela portaria principal, tocam o interfone e são liberados. A dupla sobe pelo elevador de serviço. Nenhuma câmera registrou a invasão no apartamento. Mas minutos depois, eles vão embora pelo mesmo elevador. Repare que carregam uma mochila, com joias, dinheiro e produtos eletrônicos. Agora um flagrante no bairro Araez, em Cuiabá. O criminoso já está dentro do prédio. Repare que ele entra em uma guarita pelo vão da porta. Ele levou dois celulares. No bairro vizinho, no baú, mais um flagrante. O criminoso entra por uma brecha no muro. Em segundos, ele sai pelo mesmo lugar que entrou, com uma bicicleta. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública, de janeiro até agora, 102 boletins de ocorrências foram registrados. De roubos e furtos a condomínios na região metropolitana de Cuiabá. As narrativas são parecidas. Os criminosos entram, muitas vezes, pelas portarias principais. Já sabem da rotina das vítimas. Quando eles têm acesso aos apartamentos, eles buscam por joias, dinheiros e objetos pequenos e de valores que eles conseguem carregar. Esse flagrante foi feito por uma câmera instalada em um conjunto habitacional no bairro Parque Cuiabá. São quase sete da noite. Esses dois homens são bandidos. A dupla entra e vai para o apartamento da vítima, um idoso de 68 anos que não estava em casa. Veja que um terceiro criminoso fica na calçada dando cobertura. Minutos depois, um bandido desce com a mochila cheia de pertences da vítima. Daí o comparsa sobe. Se passaram alguns minutos e os dois bandidos descem com mais bolsas e uma TV de 50 polegadas nas mãos. Prejuízo, segundo a vítima, de 67 mil reais. Foi uma pancada muito forte para mim, quer dizer, mais uma de menos. Eu tomo remédio para dormir, acho que eu vou invadir um prédio a qualquer momento. Essas coisas, né? O prejuízo emocional também foi muito grande.